Morreu aos 66 anos um dos pioneiros da internet no Brasil, Alexander Mandic. Na década de 1990, esse era o som que os usuários da internet ouviam no início da conexão. Outro som familiar para os brasileiros daquele tempo é o da palavra Mandic. A empresa foi a primeira a oferecer conexão de escada, ligando o computador ao telefone da época pelo sistema BBS. O empresário que desbravou esse terreno no país foi Alexander Mandic, um empreendedor, filho de mãe bielorrusa e pai sérvio. A universidade não teve espaço para ele, que se formou num curso técnico antes de começar a vida profissional com automação industrial. Criou a Mandic BBS em 1990 e depois o IG, dois gigantes entre os provedores de internet. Não parou mais de criar e empreender. Aos 60 anos, para facilitar o acesso à internet, no século XXI, criou um aplicativo colaborativo que armazena senhas para redes de Wi-Fi públicas. Alexander Mandic lutava contra a leucemia e aguardava o transplante de medula. Desconectou-se dessa existência para acessar outras dimensões ontem. Um dos colegas desbravadores, hoje presidente do NIC-BR, a maior autoridade da rede no país, falou da perda. O Alexander Mandic foi um sujeito raro e era meu amigo. Ele teve a visão exata do seu tempo e ousou investir em áreas ainda a desbravar naquela época. Teve muito sucesso, criou um sólido círculo de amigos que se preservam até hoje, mas manteve qualidades humanas importantes e cada vez mais raras. Alexander Mandic deixa um país conectado à World Wide Web por ter sido o primeiro quando a rede de computadores nem era mato ainda. Vá em paz, Mandic. E obrigado.